A primeira coisa que você fará adentrando ao balcão da cafeteria será lavar as suas mãos. É necessário muita higiene para trabalhar no local, como uma cafeteria, um restaurante ou qualquer lugar que tenha uma cozinha. Todos os alimentos são manuseados por lá, tanto no balcão quanto na cozinha. E mesmo para manusear a máquina de café, o cliente precisa ver que a sua mão está limpa, porque a qualquer momento o barista pode precisar encostar a mão no pó de café. A maioria dos lugares tem um sabonete para você usar e um papel para você poder descartar depois que terminar de lavar as suas mãos. Você não precisa lavar a sua mão com detergente, isso é muito bom que não resseca a sua pele. E é recomendado que em todos esses lugares tenha uma pia disponível só para higienizarmos as nossas mãos. Apesar de você não ter tanta experiência, ele vai perceber que você sabe se comportar, que você tem plena noção de higiene.